Legendas P? Legendas P? Legendas P? Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula noturna inspiradora do bem, sempre baseada no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Para você mandar a sua pergunta, a melhor forma é pelo site do institutonamaste.com.br. Manda ela para mim. Gente, tem uma pergunta aqui que me tocou muito, que eu sei que não é uma situação fácil de se vivenciar e, principalmente, de resolver. Uma senhora, ela pede para a identidade não ser revelada, ela fala que ela está casada há muitos anos com o marido dela, mas parece que há mais de 20 anos, e que esse casamento já não funciona mais. Ela não tem mais nenhum desejo, foi o que eu entendi, pelo menos por ele, e parece que ele também não está nada satisfeito com essa situação. Acho que ela tem, talvez, alguns problemas também de saúde. O fato é que ela está muito infeliz no casamento e, obviamente, busca uma orientação espiritual sobre o que fazer, já que o marido a acusa da infelicidade dele. Vamos lá. Gente, primeiro que essa situação se repete no planeta Terra desde que o mundo é mundo. As pessoas, muitas vezes, elas casam. Eu falo, é muito interessante essa frase, porque, às vezes, você casa pelo motivo errado e separa pelo motivo errado. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a expectativa de Deus não é que você case ou eu case ou ninguém case. A expectativa divina é que a humanidade evolua, cresça e desperte. Naturalmente, o casamento é visto como um sinal da evolução da humanidade, porque a gente constrói família, a gente aprende uns com os outros, se dá boi, se dá suporte. Mas é lógico, gente, que esse modelo vai se adaptando às necessidades e à capacidade de cada um de nós. E a gente sabe que, muitas vezes, a vida é feita de ciclos. Resumindo, um casamento não tem que ser feito para durar eternamente. Não tem nada a ver. Essa visão religiosa, utilitarista e até de medo que se coloca, que se você abandona um compromisso, daqui a pouco ele vai voltar para você na próxima existência. Não é assim que a banda toca. A espiritualidade é clara com relação a isso. Leia o livro Vida e Sexo de Emmanuel. As pessoas interpretam as coisas erradas. Esse tipo de colocação é feita para as pessoas inconsequentes, que tratam seus companheiros ou suas companheiras como se fosse um copo descartável. Aí sim, você assume um compromisso espiritual de ajudar alguém, de estar do lado de alguém. E, de repente, vem a primeira, a segunda dificuldade. Você não busca resolver, você não se esforça, você não quer mudar seu comportamento. O outro também não. Um deles abandona, entende? É diferente, por exemplo, de um relacionamento em que a energia que fazia o casal estar junto enquanto casal já não existe mais. Então, naturalmente, você pode viver um casamento de 20 anos, por exemplo, que fez muito sentido. Trouxe filhos, felicidade e crescimento e, de repente, não fazia mais sentido. E não quer dizer que você, ao se separar, está quebrando um compromisso, ele também. Também não estou dizendo que não esteja, porque eu não tenho como saber qual é a herança espiritual que vocês têm ou outras pessoas têm. Mas uma coisa eu lhe garanto, né? Ficar num casamento único e exclusivamente, se empurrando, não é o melhor caminho. Mas sair também de um casamento, simplesmente porque as coisas não estão indo bem, também não é o melhor caminho. E aí, Ricardo, o que eu faço? Ponderem a vida de vocês dois, não é? O que a gente aprende? A clareza, a franqueza com o amor. Porque, normalmente, quando o casal não está bem, ele briga, né? Então, eu acho que tem que ter franqueza e respeito, sabe? De ele falar o que ele está sentindo, de você expor o que você sente, de vocês abordarem sem rodeios essa questão dos desejos físicos que existem ou não existem. Sabe por quê, gente? Porque tem relacionamentos em que, naturalmente, com o passar dos anos, a necessidade física diminui e o companheirismo de estar perto do outro supre esse alimento da alma. E tem muita gente que é assim. Então, entende? Não é o fato de ter ou não ter relação sexual constante que vai determinar se o relacionamento vai seguir ou não. Não tem nada a ver. Eu conheço um caso de uma senhora que tem um problema físico. Ela não sente tanto prazer em relacionamento sexual, mas ela ama tanto o marido que, para ela, é muito tranquila, digamos assim, preenchê-lo nessa necessidade, embora ele saiba que ela não tem o prazer que ela tinha quando mais jovem. Mas é um acordo entre eles. Estão super bem, estão em paz. Não estou sugerindo isso para ti, viu? Pelo amor de Deus, só estou dando exemplos que existem diversas formas de lidar com o assunto. Conheço um caso também de uma pessoa que casou com outra que era tetraplégica. Olha só que situação. E não poderia ter relações sexuais, tanto que deu um problema na época na igreja, que o padre não queria fazer o casamento por causa disso, um padre mais radical. Resumo da história. É um casal feliz. Por quê? Porque se adaptaram. Então, não é a presença do sexo ou a ausência que determina se um casal fica junto ou não. Gente, isso é desculpa. E sim a proximidade, o distanciamento das almas que estão na relação. Por isso, tem que se voltar com carinho, se rever a história, entender o que está acontecendo. E se, por algum motivo, se chegar à conclusão verdadeira de que seja melhor um ciclo, se não se fechar, pelo menos experimentar um rompimento, que ele seja feito com dignidade, com respeito, da maneira menos dolorosa possível. Não é isso? Mas isso não sem antes se tentar de todas as possibilidades, para você ter a clareza que você tentou. E ele também, o coração em paz que isso foi feito. Então, só vocês para saber se realmente é isso que está acontecendo. Se todos já tentaram de tudo antes de partir para um rompimento que justificaria o fechamento de um ciclo, desde que isso seja feito com sabedoria. Tema polêmico, profundo, o tempo é curtinho. Por isso que eu convido vocês, apareçam no Evangelho no Lá, que no Evangelho no Lá a gente tem mais tempo para conversar sobre esses assuntos. Eu sempre falo sobre isso nos nossos estudos, tá bem? Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve. Tchau, tchau.